Tem uma grande gama e variedade de jogadores do profissional que não estão treinando perna, às vezes não estão treinando costas, estão esquipando treino. Eu tenho certeza que tem, mano, neste Major aqui, nesta fase de Major, o que tem de jogador que não joga DM todo dia, que não joga em bot todo dia, que quer fazer em lab, faz, se vira, mas tipo assim, que o cara... Não, relaxa, eu vou só na noção, eu vou só na noção. Mano, tá cheio, cheio, cheio. E é aí que você vê o Miss Spirit Copenhagen jogando pra C3-0, velho. Aí é a leitura perfeita, Gaules Capetinha. É foda. Exatamente isso, velho. Não, mas aí o cara chega e fala, mas o Fer, cara, você não pode cobrar do Romário essa porra, tá ligado? O Romário é jogador de futebol, ele não é atleta. O Fer, ele é jogador de CS, o Fênix é jogador de CS. O Fênix não vai fazer essa merda e ele vai rasgar a porra do Nico, eu não sei como ele faz isso. Mas eu vou contar um segredo, a maioria não é Fer e não é Fênix. A maioria não tem dois Major, a maioria luta pra chegar num playoff de Major. Então, se você não é esse cara, é bom você tá com a porra da sua mira em dia, velho. É, sempre tem a exceção, a regra, né? Mas é tipo o metodologismo. É? É o metodologismo isso aí, velho. No longo prazo, sempre vai dar atleta contra jogador, velho. Cara, eu... Hoje em dia é assim. Eu, eu não tô falando da boca pra fora. Eu joguei contra, eu joguei com ele, eu treinei ele. Quando o Fênix era do meu time, eu tinha que treinar as oito horas que a gente treinava e treinar individualmente mais seis, pelo menos, pra ser pior que ele, velho. E eu olhando e falava, meu amigo, velho, eu treinando seis a mais que ele, eu consigo trocar um tiro com ele. Ainda bem que este animal não treina essas mais seis, senão eu tô fudido. Então, ele sem treinar as seis a mais, ele ainda é melhor que a maioria das pessoas. Então, tem pessoas que pode isso, tá ligado? Tem, eu ouvi isso de um treinador de futebol. Eu prefiro o jogador que me dá trabalho a semana toda no treino e no jogo ele não dá trabalho. Ontem o Fênix deu trabalho no jogo? Deu trabalho pro adversário. Do que o jogador de futebol que não me dá trabalho nenhum no treino e no jogo me dá um puta trabalho. Isso não é uma frase minha. Ah, mas e se o jogador que não dá trabalho no jogo também não desse trabalho? Eu não sei como funciona a mente de um gênio, não, porra. Se o cara quer jogar futebol, ele joga. Se ele quiser tomar uma, ele toma. Se ele quiser fazer o que ele quiser, ele faz, velho. É a mente dele. Às vezes, se eu botar esse cara pra treinar todo dia, o cara não vai fazer porra nenhuma e vai ficar infeliz e, de repente, o cara tá com depressão nas drogas. Eu não sei como a vida funciona, cara. Ou ele vira o Cristiano Ronaldo.